Pessoal, essa semana vocês viram a festa que teve aqui do aniversário de Dona Dalva né E hoje ela não vai abrir, mas não é brincadeira não pessoal, hoje é sério mesmo Mas coincidiu legal, porque nós estamos indo também pra Viana Hoje Dalva não abre, hoje que ela vai comemorar o aniversário dela Mas olha quem vai ficar na solidão aí ó Mas não é brincadeira não gente, é sério Dalva tá tirando o dia de lazer com a família Comemorando o aniversário dela Lá na Raposa, com a família dela O delegado tá falando uma coisa aqui até certa mesmo pessoal Dizendo que devia ficar algum parente pra poder aviar O que? Reparar o que? Bom dia Um peixe? Pega, paga logo o peixe pro cara que tu tá devendo aí Que diabo que deveria? Vai só eu te dizer uma coisa, eu vou levar, eu vou levar O que que você deu pra casa lá, eu vou levar O que? Vou levar, o que que deu pra caramba Vai, vai levar Eu vou levar, o que tá devendo Me paga Me paga Calma delegado Eu te dei um peixe pra caranguejo Cadê o caranguejo? O caranguejo tá viajando pra São João Batista O caranguejo também tá devendo delegado Esse cara é um safado Ele é que é ladrão Não sou eu Que eu não compro peixe Tu não compro peixe da minha mão Eu tô Miserável Tu quer roubar caranguejo Quer dizer que Rapaz, tu tá vendo? Cadê o caranguejo? Não sou eu Que eu não compro peixe Até hoje Até hoje